Nós entendemos o museu não só por ser esta infraestrutura, este edifício, mas o bairro no seu todo. Este é um museu vivo em cada beco, em cada zinco, em cada pessoa que se cruza nas vias, na rua. Temos um pedaço de história e por isso nós entendemos que a Mafalala no seu todo é um sítio histórico, é um lugar histórico e um lugar que tem muito para oferecer do seu ponto de vista cultural. Por outro lado, o museu estimula também a economia local, porque é um ponto turístico, atrai bastantes visitantes e desenvolve uma série de atividades que beneficiam precisamente a comunidade com vários tipos de negócios. A Mafalala foi sempre identificada a esse aspecto negativo, entretanto isso esconde todo o valor cultural e a riqueza cultural presente neste espaço. E o museu vem precisamente ativar esse aspecto positivo e traz um impacto muito grande para a comunidade, que tem a ver, acima de tudo, com a autoestima, com o orgulho e com a possibilidade também de desenvolver referências positivas para a juventude do bairro da Mafalala. Tendo em consideração todos estes ícones e figuras importantes que saíram do bairro da Mafalala, José Craverinha, Noemi de Sousa, Eusébio da Silva Ferreira, Fanny Infumo, Samora Machel, Joaquim Chissano, Pascoal Mucumbi, Ricardo Chibanga, que são as referências, quer seja do ponto de vista político, artístico, das letras ou então desportivo. E a partir daí desenvolvemos uma rota que explica essa relevância histórica do lugar e de um espaço que concentra muito da vida e da história da cidade de Maputo. Uma vida de interesse e gosto de aprimorar sobre o bairro em si, porque é uma das referências a nível nacional. Então eu pude escolher este bairro, porque também o bairro em si agrega valores socioculturais, porque é daqui onde nós podemos presenciar várias etnias, várias culturas e várias identidades. Não só os moçambicanos, mas também os estrangeiros neste caso, porque este é um bairro, digamos, mais copiçado quase a nível da África Austral. Se o governo, no seu orçamento anual, investir mais de 10% deste orçamento por parte da arqueologia, que é mais área específica que tem trabalhado para questões da gestão do patrimônio cultural em si, eu acho que seria muito primordial, porque a partir deste orçamento, o Museu da Mafalara poderia mostrar mais vida na sua área de manutenção, proteção, conservação e no seu todo.